É, mas cara, eu já contei essa história, é que o cara fez maldade comigo Tipo, eu ia passar com louvor, eu ia passar pica, pica, tá ligado? Só que o tiozão que era o tester, ele mandou eu parar o carro do nada assim, ele falou encosta o carro aí Tipo, do nada, não era pra ter isso na prova, só que ele falou não, esse moleque não vai passar não Ele mandou encosta o carro aí, daí eu fui encostar o carro né, só que mano, eu não dirigi ainda muito né Eu fui encostar o carro, eu subi na guia Eu subi na guia Tiozão filho da puta ainda, não, sai e pode seguir, se não furou o pneu, se não quebrou a roda, né? Eu ia falar alguma coisa assim, imbecil, nossa, daí eu reprovei mano, nossa, que puto mano